Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou tentar fazer um vlog, vou tentar levar vocês pra mostrar um pouquinho, um pouquinho só da minha rotina, da minha rotina entre aspas, né? Todo dia tem algo diferente, então hoje, especificadamente hoje, quarta-feira, tem muita coisa pra fazer e vou levar vocês junto comigo. Agora é 10h20 da manhã, servei banho, já peguei meu louquinho, merendar e maquiar. Eu tenho que estar saindo de casa às 7h, eu preciso estar 8h, totalmente lá no Central Fashion, fazer um trabalho pra uma loja. Make finalizada, o Uber já tá vindo, falta 2 minutos e o meu dedo assim, tem que cuidar. Vou diretamente pra loja, e aí no caso aqui eu já vou sumir um pouquinho porque eu vou pros stories, pra poder dar meu bom dia, pra poder mostrar um pouquinho pra vocês. Já fiz o provador, tô aqui na blusa, esperando dar bastante pra eu poder me trocar, porque vida de modelo, minha filha é correria, viu? Tem que trocar a roupa na frente do povo, nem tá nem aqui. Parei quieta 10 segundos, tô esperando a Ivinha, vou maquiar ela, pra ela fazer um provadorzinho. Eu devo estar, agora é umas 9h20, eu devo estar saindo daqui meio-dia, mais ou menos, pra poder ir pro meu outro compromisso de hoje. Aqui é a gata, eu esqueci de gravar, eu te maquiando, amiga. Vale! Pera, deixa eu fazer o close, vai, faz o close. Eu acho que tem um outro, viu? É, é porque eu já tô só a misericórdia, mas seguimos, eu vou merendar, que eu tô morta de fome. Que horas são? Que horas são? É 10h34. Já é 10h34, meu Deus! Ei! Cabelo, roso e ré! Paramos aqui na taça, gente, muito louquinho lindo, tem vários aerolupos. Olha esses corjuntinhos! Que perfeição, gente! Ai, que lindo! Olha esse aerolupo, que babado! Um arraso! Vou levar um rostinho, depois eu mostro pra vocês como é que fica. Dona do Centro Fashion, quem fala, querida? É a dona! Maravilhosa aqui da Marcante, gente, do Centro Amarelo. Chegou aqui, já viu a Marcante. Já estou de saída. Meu Deus, a Evinha me deu um beijo, chegou, fiquei com o bicho a testa rosa, socorro. Já pedi meu Uber, estou indo agora lá pra frente, pra poder ir pra casa. Gente, já estou em casa, já tomei meu banho e troquei. Estou aqui esperando dar o horário, que hoje eu vou dar um curso. Vou dar curso para umas mulheres maravilhosas. Vou estar mostrando um pouquinho pra vocês. Hoje o curso é um pouquinho diferenciado, ele não vai ter prática. Ele é como se fosse um workshopzinho. É uma coisa bem simples, bem básica mesmo. Tem um projeto social maravilhoso. E chegou um negócio pra mim. Ai, tem recebido, pago. E tem recebido, recebido, né? Que eu acho que ainda hoje dá pra me fazer esse recebidozinho, postar, mostrar aqui pra vocês. E amanhã eu deixo pra postar no meu Instagram. Que hoje, não sei quando esse vídeo vai sair, mas tudo bem. Tô cansadinha, tô cansadinha. Eu nem mostrei, eu nem levei vocês pro almoço comigo. Almocei lá no Centro Fashion. Não deixei meu celular carregando, porque a bateria dele não é a melhor coisa da vida. Mas enfim, vocês podem perceber como é um pouquinho corrido, né? Roda, roda, roda aquele Centro Fashion. Mas enfim, né? Hoje ainda tem mais coisa pra fazer. Creio que após esse mini curso que eu vou dar, esse workshopzinho, vai dar tempo eu gravar vídeos hoje, né? Enfim, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Tenho três sacolinhos de recebido. Ai, eu tô nervosa, eu tô nervosa. E tem isso aqui. Ai, que eu tô nervosa. Eu estou um pouco me temendo. Meu Deus do céu, eu amei. Quem será que deve ter embalado isso aqui? Será que que é a prata Letícia? Agora, um surto. Gente, eu não me aguentei, abri logo. Um surto, gente. Chegou meus produtinhos da Letícia de Paula. Letfix. Já quero sentir esse cheiro. E o famosinho arrasou nota zero. Eu tenho nota zero porque eu comprei assim que ela lançou no site. Foi na primeira coisa mesmo. Eu comprei meia noite e dois. Só pra vocês terem noção. Meia noite e cinco já tinha esgotado tudo. Meu Deus, eu quero testar isso. Eu simplesmente esqueci do vídeo. Logo, lembrei agora. Estou indo com o Pedrinho no nosso shopping. Que agora a gente tem um shopping perto de casa. Meu Deus, a iluminação tá horrível. Olha, melhorou. Meu Deus, os policiais olhando pra mim. Mas vou mostrar pra vocês. Vou comprar umas coisinhas. Uns produtinhos. Porque amanhã eu vou dar curso de maquiagem. Tá faltando umas coisinhas, né? Que preciso repor o produto. Sempre estou aqui me lamentando. Porque o produto é tão caro. Mas tudo bem. É assim mesmo que as coisas funcionam. E vamos de investimento. Mas enfim, gente. Eu esqueci do vlog, mas eu não fiz nada demais, não. Depois que eu saí do curso que eu mostrei pra vocês. Eu só vim pra casa e pronto. Fiz mais nada. Eu ia gravar vídeo. Mas essa linda pessoa chegou tarde. Eu perdi o gosto pra gravar. E estou aqui. Se concentra. Gente, eu tô fechando a loja do shopping. Misericórdia. Que vergonha. Eu que lute. Vindo tarde pro shopping. Fazer o quê? Agora eu vou atrás do bairro. Ele foi atrás de comida. Porque parece... Olha lá vem ele. Pichinho. Fazendo meus queridos. Uma hora desce. Agora eu surtei atrás de churros. Quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Gente do céu. Eu vim aqui no ateliê só pra deixar as coisas novas que eu comprei. Gente, eu vim aqui no ateliê só pra deixar as coisas novas que eu comprei. E organizar essa leve baguncinha. Porque amanhã tem curso. Meu Deus, a minha luz ia virando. Sou com misericórdia. A gente comprei aqui paletinha de iluminador da Boca Rosa. Pra testar. Tô precisando de contorno em creme. Então peguei esse aqui baratinho só pra testar uma técnica nova. E iluminador em creme também. Peguei esse aqui. Corretivozinho líquido da Tracta. E base Bruna Tavares. Só que na cor L30. Que é um tonzinho mais claro. Pra poder fazer mistura com a minha que já é mais escurinha.